Olá! As principais notícias da manhã desta quinta, você confere agora. A Polícia Federal saiu às ruas hoje para iniciar mais uma fase da Operação Acrônimo. Um dos alvos dessa ação foi o delator Benedito Oliveira, o Benê, que é apontado como operador do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. A polícia suspeita que Benê tenha omitido informações na delação premiada. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 10 de condução coercitiva no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Passando para a economia, o IBGE divulgou hoje que o desemprego aumentou no segundo trimestre deste ano e está em 11,8%. Isso significa que atualmente há 12 milhões de brasileiros sem emprego, ou seja, 437 mil pessoas desocupadas a mais em comparação com o trimestre anterior. No mundo do entretenimento, a atriz Florinda Mesa, a dona Florinda do seriado Chaves, estreou no YouTube. Ela interpretou a personagem Chimotrúfia, que foi criada pelo marido de Florinda, Roberto Bolanhos, o Chaves. O vídeo completo você confere em veja.com. Nos vemos no próximo Giro Veja. Até lá! Bueno, pois aqui estou eu, mais puesta que um sapato de cartero.